Desbloquear Dois níveis Vamos fazer um ou dois Este já fizemos Este também já fizemos O The Sea, Berry Mine Boa, salve aí Muito bem Ok, Mountain Track Vamos lá ver o que temos aqui Um passeio na montanha Realmente são boas memórias Tinha uma memória no jardim Fizeram um pique-nique Foram para o mar Sim senhor Andaram no bosque Olá Cá temos aqui o nosso Yarn Ok, não sei se é para descer agora Ou é Ok Apareceu ali uma árvore Por quê? Posso puxar isto? Puxas faz favor Isso vai empurrar O que é que haveria de estar ali alguma coisa? O que é que haveria de estar ali alguma coisa? Ok 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 Isto é deito Oh que cabrão Oito Hã Estou ali uma coisa É só subir Ok, primeiro a maré a caminha Será? Aqui há alguma coisa para mover ou não? Não há nada, já precisamos de asneira. Sobe, sobe, sobe. Não. Muito bem. Aqui não há nada. Tenho que fazer aqui um salto. Dá para ver, posso precisar de ti. Carcaças, pá. Carcaças a esta hora. Ok. Ok. Não sei porque é que preciso da pedra, mas possivelmente vou precisar. Uma águia. Espero que ela não me ataque. Ok. Memória. Estamos a subir a montanha. Muito bem. Não, não, não. Puxa, puxa. Isso. Bem jogada. Olá, borboleta. Está escuro agora. Agora temos uma atrapada aqui. Ok. Estamos aí bem. Temos aqui o que é isto. Não sei. Vou pôr aqui uma corda. Aqui. Aqui. Depois. Aqui também. Conseguimos fazer tipo um. Não. Não. Não dá para fazer nada. Ok. Bagueirinho, bagueirinho. Não dá para fazer nada. Não. 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 Espera. Tem ali uma coisa. Tem aqui uma coisa. Não cais. Não cais. Não cais. Boa, ok, sobe, muito bem, ok, vamos ir bem, vou descer ainda, não, é, para aqui, boa, aqui é um cagamelo, filho da mãe, É o gogmail E também, não? Arrasas do Lucas Store Ok E Sobe, sobe, sobe vai lá não sobe BOOM peraí esse é estúpido clica estúpido boa que preciso boa muito bem muito bem você está a agir muito bem aqui boa BOOM a manada? não? ok vamos ir não solte-se assim então o castor oh graças foge quer ver atrás de mim não? estás a dizer adeus? ah não estás a apanhar isso opa então e agora? hum sai sai ah pois é não gostas não gostas não gostas a mim não me faz nada que eu não respiro ui é é tá bem eu não vou para a tua casa chato o caraças agora temos um barco sem velas não é lá muito bom hum hum e agora? oh graças nice muito bem obrigado peixinha obrigado uuuu ok ok obrigado na mesma está-se bem hum ok vamos puxar isto podemos fazer alguma coisa ou não? hum se calhar podemos mas é vamos pôr aqui isto ui perai então dá para saltar para o outro lado porquê? o que é que tens aí? não tens nada ok então tira-me este nó não precisamos deste nó hum consegues subir aí? ok oh obrigado oh obrigado ok temos lá em cima e temos aqui ah ali temos um bónus pá como é que a gente faz isso? ok vamos enclarar isto até lá aqui a latinha ai força boa agora agora vamos pôr aqui ai não ai 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 oh graças já vês para cá ah boa tenhamos mais aqui um segredo muito bem agora preciso não preciso de ir nossa pipa vais ficar aqui até para eu ah ir ao contrário muito bem obrigado ah como é que eu estou? ah eu estou ah estou ali em cima ui boa ah espera é melhor pôr aqui uma cordinha assim boa muito bem estamos um verdadeiro tarzan oh tu outra vez pá cabrão ok não tem que subir não tem que subir nada tem que subir não tem que subir nada tem que subir para que Ui, dá-me apanhar outra vez. Epa, rato do caraças. Não, rato. Não, mata para ele. Boa, boa. Ui, ui. Oh. Bem feito. Estou para trás de mim. Eu não te fiz mal nenhum. Muito bem feito. Epa, tenho que tirar para cima agora. Iush. Então. Ai, o caraças. Vamos tirar isto. Vamos tirar isto. Não é preciso para nada. Vamos ver aqui deste lado o que é que temos. Temos um balde. Que podemos puxar. Já vi que sim. Ah lá para baixo. Ush. Ok. Já estou a fazer asneira. Boa. Agora baixo por onda. Ah, sim. Já vai dar para ir para lá, né? Acho eu. Ok. Então. Aga a paciência. Fica o que vai para subir. Então vai. E pegue. Olha o que elas estão. raised inflammation. Car ora. Caraca. 6-6-6-6-6-6-6-6-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9. É fácil, é claro? Ah sabe. O que está no lugar? Não sei. Histórico, que o Eagle em quelque partida é muito constante. Caraca. Cura, querida!" Caraca. Veja que estão no lugar de perto. Este dinheiro que ia conseguir. Boa, então mas não preciso deste nó Este nó não é preciso para nada Só aquele ali Boa, vamos embora Cagamelos Justo, boa Epá, vê se a igreja não veio agora Ora, muito bem Estamos aí bem, estamos aí bem, firmes Ui, 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 ui Aqui vamos fazendo as noeras Boa, loicinho Ok Vamos por aqui Algo deste estilo, não? É para baixo Ui, ui Ok, oh não, não Iamos morrendo Vai para onde, lá para cima Será que é para ali, para aquele lado? Não Está só por aí Ah, tem que ir para ali Boa, é aquilo Um saco Um saco Um saco Oh, caraças Boa, boa Mesmo à medida Ora, aqui temos aparentemente o pai e as crianças Ok Vamos, oh, águia Não, é uma aranha Não, é uma aranha Não, é uma aranha Uma aranha Oh, uma aranha Posso puxar isto? Ui, 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 ui Ok Só esperar que vocês façam aí uma pontezinha Obrigado Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado Agora Ui Fizemos mais um nível, é isso? Ok Ah, borboleta linda Agora isto é o que? Uma bota, não é? O que é que é que está aí na bota? Ah, uma borboleta mesmo Nice Tá fixe Ok, vamos continuar a fazer mais uma Uma parte da memória Ora, já temos ali uma flor, um peixe Uma liblinha Ou mosquito Tipo liblinha se calhar E uma Borboleta Ok Mais uma memória Vamos ver Ora, mountain track The sky is somehow tailored here A threat here counts as 10 Ah, breathe A breathe A breathe here counts as 10 We cannot lose ourselves here But We ever Never Lost Because we are knight We are knight at home Ok Ok Está bem Let's do this Ok Aqui as imagens Dei caminhadas pela montanha Com a família Oh, as memórias que a gente estamos a apanhar é dos meninos Ok Lembro-me disto Muito bem O rio A bota Estava lá no final A fogueira Ok Então temos outra Muito bem Ok Então Vamos lá Desvendar outro Ui É aqui Off the rails Ok Seguimos dos carris Vamos para onde? Ok Agora de quê? Vamos ver Não percebi quem era que estava ali Pelo menos era um casal Ou uma filha Ou uma filha Ou uma filha Não sei Vamos lá Yarny Vamos descobrir agora o que é que se passa aqui Ok Desceram do trilho E perderam-se É isso? Estamos aqui numa zona de uma floresta mais Fechada Oh Olha aqui os carris do comboio Ok Sobe As peças a gente diz são muito giras mas Olá Ok Então agora são duas raparigas Será que era a velhota e a amiga? Hum Decapa Não sei Love decapa Iosh Ok Ui Epa Será que a cobra me faz alguma coisa? Não Eu posso simplesmente ir a andar Ok Aqui Agora é que vai Agora é que vai Aqui Puxa essa porra para baixo Pá Ok Vamos dar aqui um nó Vamos tirar este Tirar este Tirar este Vamos puxar esta porcaria Ok Vamos tirar este nó para esticar a corda Ok Muito bem Muito bem Damos um nozinho E Aqui Ficha Ok 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 Agora vai Fogo Agora vai Fogo Jesus Puxa logo isso Puxa logo isso Puxa logo isso Puxa agora Ai Ai o caraças Ai o caraças Ai o caraças E E E E E E E Por aqui não É Ah que giro Ok Isto não é muito giro Morrer assim não é nada giro Puxa Não é tão Fuck Estou muito armado em parvecer da neve para aqui Oxi Vamos embora Oh Caraças Porcaria Oh está ali outra coisa Pá Se eu não apanho nada neste Não apanho Bónus nenhum Não Não dá Uou Eu já saltei mas Esse cara não era Pai se for a balançar Se for a balançar Se for a balançar dá A balançar Boa Ai Ai que já fomos Ai que já fomos Merda Era preciso tanto também Anda lá para cima pá Que mania de ir Vá a esmelhar os pés Agora Ok não te largues Calma Calma Ai Pouco Nice Uff Isto está difícil Ok Ok Vamos aqui qualquer coisa Vem por aqui não Ok está ali ao lado Qualquer coisa Ok Espaça Oi Não sei o que é que está a acontecer Não sei o que é que está a acontecer Ai Ai Espera ai Ah Ok Oi 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 a sério eu sei que vão morrer aqui estupidamente Ai meu deus Ok, vamos ir bem Já estamos já Chegamos a costa Ota Muito bem Vamos ir para baixo Não sabia Não sabia que esta merda andava Oh caralho Oi, oi, oi Alguma coisa para me agarrar Ah sim senhor Ah sim senhor Ok Onde vai Tudo bem Ah que estúpido Boa Então começamos ali de cima ou lá atrás Não, lá de cima Não, lá de cima Ah pai, não vejo nada Ok Boa Boa Foi assim tão boa mas tudo bem Ah que estúpido 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 Vamos lá Estúpido 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 Eu não consigo ver nada a isto O que? Ok... A morda está escura agora pra caraças Ok... Está tudo muito silenciado de repente Ah, o que é que ainda está? Hum... O que é que eu haveria? Opa, e agora? Ok, eu precisava De arranjar Talvez aqui deve dar Ok... E agora vou devagarinho Que eu vi que havia aqui uma coisinha Vou fazer aqui um bocadinho de rapel Então... Ui, caraças Ui, já apanhei Oh, caraças Quando a gente morre apanha na mesma, está bem Oh, Kiroki Então... O que é isso? Depois a parkour? Não Anda cá a rodinha! Onde é que ela vai? Opa... E agora? Depois por aí... Como é que eu faço? Eita... Quero ir ver o que é cá em baixo Mas... Normalmente não há nada Não é? Isso era só para quê? Para eu... Ah, e agora é que posso pôr a rodinha, não é? Pois... Tem mais lógica agora Oh, rodinha! Olha para dentro! Não! Queroces, pá! Queroces, pá! Queroces, pá! Com o chave estamos Vem! Pá! Isto é dito, pá! Não dizes nada a mim! Vais a ver... A gente agora só biste assim, ó! Gosta nada assim! Ok! Subimos ali! Ah! Vais a subir, não? Ok! Nós temos que fazer aqui uma rampinha Vamos fazer aqui uma fisga Põe! Ok! Fazer aqui uma... Uma fisga novamente Ah! Não! Ah! Uff! Ok! Uou! Uou! Isto não vai lá! Isto não vai lá! Ok! Muito bem! Vamos ir bem! Isto vai partir! Não! Passa-me a ver! Passa-me a ver! Eu acho-me a ver que aquilo ia partir! Oi! Ok! Mais uma fisga e tal, vamos ali para a montanha, estamos a escalar bem, conseguimos aqui mais um checkpoint, está a correr bem, estamos a chegar ao topo já, ok, eles também estão a escalar, portanto estamos aí bem, estamos aí no caminho certo mais um bocadinho de lá, oh caralho, essas mãos de lá, boa boa, gosto de que ia ser grande, que ideia da mãe, ia me acertar na cabeça Ok, olha uma casa, será? Ah, me esmigalhou a cabeça, ok, então o que eu tinha que fazer ali? Este jogo está engenhoso, pá, mais para o fim, mais difícil, não consigo ir para aí, para este lado é isso, não vem saltar, não é? Só uma ideia, boa, aí ele, ok, agora temos isto, 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 wow, ok, ok, ai, não morremos, eu conseguimos trapar, pá Ok, vamos embora, vamos embora, atrás, para frente, atrás, para frente, ok, 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 ali agora, avalecer mais um bocadinho, e não é preciso tanto, pá, E agora, avalecer mais um bocadinho, olha, avalecer mais um bocadinho, e agora, avalecer menos uma coisinha, e agora, avalecer mais um bocadinho, e agora? E agora? Tava é ela? Será que tem alguma coisa lá em cima? Não merdi, eh? Estou aqui a balançar numa boa, não vens Boa Não cais, não cais Não cais, por favor Por favor Caraca, sobe, sobe Ok, ok Não, 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 vem para baixo Ok, vamos ter que Balançar esta merda Ok Ok Haha Toma cabrão Ok, vamos subir isto Boa Vamos estar quase lá em cima Ok, vamos continuar Estás a olhar para cima Ali alguma coisa É Mais coisas ali Ok Oi, para este lado Boa Sobe, sobe Não, podes Tens que saltar para aqui Isso, mais um balancinho Isso, boa Isso, boa Oh, queres Então não consigo me agarrar àquela merda Peraí, tenho que fazer o que? Esta coisa aqui Não, não Não, não Ok Ok Oxe Oi Muito bem Sobe Mais Para aqui Estamos aí Bem, não estamos Vamos estar Põe o cadeado Põe o cadeado? Não Não Ok Ui Memória Ok, então estão as duas cá em cima Ah, estão a colocar o cadeado Ok, então era tipo o que? Amigas? Oh, graças Espanha isso Ui, claro Que pessoa que ligaram Não, é ele Está sozinho Ok Puxa, íamos perdendo a memória Muito bem Muito bem Ok Ok Ok, pessoal Conseguimos aqui mais Mais memórias Já temos bastantes Uma, duas, três, quatro Cinco memórias Isto é o que parece São Como é que era? Onze Onze ou doze Estão a dar para trás Acho que é bem São onze ou doze capítulos Portanto Aqui possivelmente seria a avó Com uma amiga Talvez Dk Não sei D, lovek Normalmente Olha Assim, ok E depois vamos para mais uma Uma Duas Três Quatro Cinco Não há mais? Não Seis Sete É lá Sete Portanto, faltam mais sete episódios Mas está a correr bem Estou gostado de jogar o jogo É tal Coisa como eu disse ao inicio Não tem conversas É só mesmo um jogo de plataformas E a tentar descobrir aqui As memórias Da velhota Da vovó E pronto Vamos ver como é que correm Os outros a seguir Espero que estejam a gostar aqui Da série Continuem a dar aí os likes Subscrevam E partilhem aqui Os vídeos do canal E é tudo Quanto a vocês Beijos no próximo vídeo Tchau